E aí niggas, sejam bem-vindos aqui, hoje em dia de mais um niggowhouse, um dia cheio de coisas e... Isso mesmo, hoje é mais um dia daqueles... Calma aí, deixa eu chegar aqui, peraí, 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 mano! Ai, ai, minha polona! Então, hoje foi mais um dia daqueles... Ai, mano, você ferrou meu cox. Ai, já quei minha bacia, quebrei meu femur, meus joelhos já era... Meu cox, mano. Mas hoje foi mais um daqueles dias, ai, o tanto quanto esquisitos. Vai ser mais um daqueles dias, calma aí, cara. Calma aí, mano, eu quero acabar o vlog. Que a gente vai narrar pra vocês como foi. Mas, basicamente, o que a gente fez ontem, a gente vai deixar por último, que foi mais legal aqui, né? Mais legal, exato. E vocês tem que assistir o resto pra ver o final. Mas, basicamente, hoje foi o último dia envolvendo qualquer coisa física e tudo que tem aqui a ver com a peça, o show. No Estados Unidos, óbvio. O Brasil, tal, ainda vai envolver muita coisa. Hoje a gente foi gravar a parte que tem a ver com o começo da peça. E, meu querido... Foi no meio da mata. No meio da mata, vocês vão ver. Ser um niggow é um outro estilo de vida, entendeu? A gente faz as coisas um pouquinho diferentes quando você é um niggow, né? Por exemplo, esse cara aqui, sabe dele no meio do mato e tal, com uma caixa de pizza? Opa. Tá tendo almoço dele simplesmente, cara. Tá bem bonita, né? A gente passa ali, a gente aqui tranquilão. Posso dizer que a gente tá no nosso set de gravação? Ah, você pode dizer isso. Eu não acreditaria dizer isso, mas estamos no nosso set de gravação. No meio do mato, né? Que coisa linda. Ah, só pra ser claro, isso aqui é refrigerante, tá mal-tão-doo, antes de aparelhar. Não, é muito chique, quase que a pizza vai puxar. Muito chique aqui a garrafinha de mal-tão-doo lá do Pizza Hut. Isso aqui é um buraco de cobra. Isso aqui, 100% de certeza, é um buraco de cobra. Qual a probabilidade de você meter o seu pé aí? 3, 2, 1, 2. Isso. Qual probabilidade de você meter o seu pé aí? 3, 2, 1, 2. Yes! Ninguém precisa botar o pé ali, tranquilo. Mas deixa eu explicar pra vocês. Como a gente já falou que a gente tava ensaiando hoje, meio que é o último dia. E a gravação de uma coisinha aí pra uma peça. Não podemos dar muito spoiler, né? Não dá muito spoiler. Eu posso até mostrar aqui, mas vocês não vão ver nada, ó. 3, 2, 1. Viu nada. Entendeu por que não pode mostrar aqui a spoiler? Olha aí, se a gente tá naquele calor básico... Que isso, cara? Não era pra comer a pizza. A pizza é do vídeo, cara. Não, mas não pode comer a pizza. Agora vai ficar uma pizza faz um pedaço, mano. Mano, tá muito quente, mano. Tá muito quente. A gente gravar aqui, talvez a gente mostre alguns textos pra vocês. Mas ainda há muito spoiler, entendeu? Como vocês podem ver, eu fiquei pra trás pra entrar na mata. Porque eu sou uma pessoa tanto quanto cagó, né? Esse é o problema. E também porque eu tô comendo a pizza. Então eu não posso ir na mata lá, né? Só que infelizmente vou ter que ir agora. Eu tô com um cagaço, mano. Que é mato muito alto aqui, olha isso. O mato é muito alto e ali tem uma porcaria do Mataia de Aranha enorme. Então acho que se eu for trotando é melhor. Aí, ui, 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 ui. Aí vocês viram aí o Nacos Tarzano no meio da mata ali. Tranquilaço, tranquilaço. É onde a gente vai gravar e tal. Hoje é todo o cenário da parte do começo da peça. Mas eu posso falar uma parada? Diga. Quem não é nígon, se inscreve no canal pra fazer... Pai, se você tá aqui e ainda não é um nígon, se inscreve. Se inscreve no canal. Vídeo todo dia que é uma maravilha. E agora tá ficando cada vez melhor. Mas a gente sem uma mata grande com matos altos também tava um calor do caceta. Lá tava absurdo. Eu falo, que aqui é o suvaco do capeta. Quando a gente fala que é calor, é calor mesmo. Quer dar seu depoimento de como você tá se sentindo? Olha, eu não tenho nem polígula pra falar. Tem o calor que eu tô passando agora. Calma aí, vocês não estão entendendo. Tá muito quente e olha só. Olha o pobre do Felipe ali se vestindo de casaco ainda pra cena. Tá um caos. E o que eu queria mais nessa hora era uma piscininha. Não tava, não. Mas o que a gente tava falando é que se a gente pudesse ir na piscininha agora, hein, Nacos. O problema é que a nossa lá de casa é um lodo hoje em dia, né? Não, é que ela não dá, não. Tem que ser uma piscina decente, mano. A do condomínio será uma boa. Só que a gente ainda tem que chegar em casa hoje e editar esse vídeo e postar, olha. Eu só queria uma piscina, né? Eu realmente queria ter dado um pulinho na piscina, mano. Mas não temos tempo. Temos que correr, gravar, editar esse vídeo ainda pra hoje e tudo mais. Tava indo tudo bem lá no meio dos ensaios, tal, na gravação. Até o momento que o gênio, o gênio... Óbvio que alguma coisa tinha que dar errado. Então olha o que o Neops fez. Que isso, cara? Tá tudo bem? Então, nem sempre toda a torcida bem, né? Tem que acontecer uma besteira e eu me ferrei muito no tombo, como vocês viram. A quebrada foi que realmente o tombo me machucou um pouquinho. Eu me ralei em todo lugar. Se liga só, aqui foi a perna, cortou. Cortou aqui também. O meu joelho aqui. A minha mão tá cheia de furo. Essa daqui ralou também. Tipo, pra mim tinha sido um tombo mó de boa, só que eu me ralei inteiro. Todo lugar da minha perna tá ferrado, fora as costas que eu não vi. A gente tá combinando aqui, ó. É verdade, né? Só que o meu céu foi concentrado, o meu céu foi espalhado. Nossa, que bosta. Sério, que bosta, cara. Eu fui muito burro. Olha, você tá tentando sair aqui do set, mas tá complicado. Tem um barranco ali, tá conseguindo subir. Vai, vai na fé. Ai, cacete. Ai, 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 vai. Eita, não vai. Vai, tô lá. Não vai sair daqui. Só conta essa. Ninguém tá querendo ir pra casa. Ninguém tá suado. É o maior barrancão ali, ó. Não tá subindo nem ferrando. E aí tá cheio de barro e tá meio ferrando com tudo. Não, tem que acelerar mesmo. Pau. Pau no carrinho. Decolar, do chão não passa. Eita agora. Eita agora. Ai, 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 acabou. Ai. Acabou tudo. Ooooooooh. E a gente conseguiu sobreviver a subida. Porque se a gente não conseguisse sobreviver, não teria o negoção. Não teria o negoção. E o melhor disso tudo que foi quem fez o rali, que foi o diretor. Ah, que é o diretor do rali. Grande Raphisnauer, piloto de rali. Foi muito bom, mas olha só. Já pra avisar o pessoal de Belo Horizonte, que a gente falou que ia sair, já está aberto. Saiu, moleque. Mas olha só. Corre, corre. Porque a gente nem avisou, já tem gente comprando, então vai acabar rápido. Ô, mineiros. Uai, ô, mineiros. Compra aí, mineiros. Eu já deixo no ar, que o que vai acontecer com São Paulo. São Paulo. Deixa lá. São Paulo. Fala São Paulo. São Paulo. São Paulo. São Paulo. Fique ligado, São Paulo. E Rio de Janeiro também já tá quase acabando, então corre lá. Mas então, agora vamos para o que deu mais medo nesse bloco. Eu me caguei. Eu nunca me caguei tanto. Eu me caguei. Dessa vez eu me caguei. A história começa ontem à noite, quando o Felipe chega do além aqui em casa falando que viu a casa mais assustadora do mundo. Eu não entendi nada. Eu não entendi nada. Aí depois, aquele amigo dele que veio aqui vestido de palhaço em casa ligou e falou vai lá que vai dar um bom vídeo que realmente dá muito medo. Eu comecei a me cagar já aqui em casa. Eu já não queria eu. Eu fiquei nervoso. Eu falei, se o Felipe tá falando que dá medo, ele falando que dá medo, eu falei, não é preciso. Mas ser youtuber não é fácil, então tem que inventar uma ação de tudo. Tem que ser diferente, vamos enfrentar o nosso medo e vamos lá ver como é que é. Então a gente foi lá. Mano, a gente tá chegando, tá começando a ficar nervoso já. Falando do GPS, é errado. Do... Consegui que você consegue falar, cara. Eu não sei o nome, isso é do painel. Do painel, isso. Eu não sei pra vocês verem que realmente a gente tá indo lá uma da manhã. Já não basta ser tenebroso, é uma da manhã. Não, eu vou infartar. E o pior, é depois de uma igreja. Aí é pesado. Cadê a igreja? Aqui é a bela igrejinha. Meu Deus do céu. Cadê? Cadê? Tô dando calafrio na barriga, tô ficando nervoso. Eles botaram muita pilha que era medonha. Não, botaram muita pilha, muita pilha. É aqui? Ai, ai. Cadê? Ai. Meu Deus. Jesus. Vamos conversar, trocar uma ideia, bater um papo que assim... A casa é lá. Vamos só dar uma volta aqui no ciclo que tem aqui. Pode entrar aqui assim. Mano, filma ali, filma ali. Mano, olha a casa. Mano, eu falei doideira, mano. Que isso, maluco. Que isso, que isso. Meu Deus, isso tá abandonado, mano. Tem uns matos aqui na tua filha, mano. Tá me dando aquela filha. O sangue de Jesus tem poder. Mano, olha essas árvores pingando. Sim, assim, muito musgo. Tá me dando aquela filha. Não, mano, isso é... É doideira essa casa. Não, não, não. E tem um leãozinho aqui, ó. Tem um leãozinho aqui. Tem umas gárgulas, mano. Tem umas gárgulas isso. Tinha de um lado a gárgula, do outro já tava quebrada. Acho que a gente tem que, pelo menos, sair ali, não? Sair aonde? Que isso, mano? Não, não é de sair do carro, não. Ah, sair lá dentro? Não, só abrir ali a porta pra gente fisicamente estar ali. Ah, por mim, vai. Vai? Com mim, vai. Só até que ponto a gente tá fazendo bosta e tá ali. É, eu tenho medo disso. Então, pelo menos, pra gente dizer que a gente foi ali, entendeu? Não, já foi, já foi, não. Não, agora já era. Só derrota. Não, mano. Peraí a gente sair do carro e dar um par rápido. Tá, vocês saem e ficam aqui tomando conta do carro. Tem que ser rápido. Não, quem é tomar conta do carro? Tem que ser rápido, né? Tem que ir lá o carro começa a dar tudo. O sangue de Jesus tem poder. Não, tem que ser, tipo, muito bom. Tem poder. E tem um caminho ali pra dentro, mano. Então, tem isso, ó. A gente pode ir dentro de carro e a gente consegue ver tudo. Tem uma merda e um caminho aqui pra direita, mas aí nem sabe o que é que de merda tem pra lá, né? Eu não gostaria de acender o carro. Ó, tem um caminho aqui, mano. Vai? E aí, vai entrar, mano? É muita arriscada. Não, a gente casa do seu... Não, não, não vou. Acende a luz, meu. Não posso acender aqui, não, mano. Tá fazendo a sua vida, cara? Vai, sai aí, abre a porta. Isso aí é pior que o farol, mano. Vai, cara. Segura aí, segura aí. Vai, fica ali na frente pra você ir até o meu nome. A gente tem que falar tanto, entendeu? Dá pra enxergar alguma coisa. Dá, dá se me der o celular, né? Vai, 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 rápido. Olha só, mano. Meu Deus. E olha essas árvores atrás de vir aqui, mano. O pior é que tem um caminho. Mostra o caminho que tem ali. Tem um caminho. Não, vem cá. Dá pra mostrar. Meu Deus, mano, tá me dando frio. Eu acho que a gente vazava. O caminho pra lá. Como assim, mano? Quem disse que é abandonado? Não, olha pra mim aqui. Quem disse que é abandonado? Tá, tá, tá. Então para de me dar medo. Eu tô falando sério. Quem disse que é abandonado? Ninguém disse nada. Então vai embora, mano. Eu acho que não é o que você tá fazendo, mano. Eu vou lá bater na porta. Quê? Eu vou lá bater na porta. Você tem alguém? Tá de sacanagem, né? Não pode. Mas eu não tá fazendo isso. Eu não tá fazendo isso. Eu não tá fazendo isso. Só vem, mano. É sério. Só vem. Só vem. Corre, corre, corre. Acho que não tá vazando. Imagina alguém abrir a porta e não tem ninguém lá dentro. Eu... Não, eu... Não desistiria. Só vem embora. Acho que foi essa coisa. Acho que você fez a minha vida. Não consegui falar. Meu Deus do céu, mano. Que clave que deu aqui pra cacete, mano. Calma aí. Não, e pior que a janela é de vidro, mano. Dá pra ver tudo lá dentro. Então, eu acho que eles não tiveram ideia dali da frente mesmo. Que isso aqui é terrorizante, mano. Não sei se deu pra perceber aí. Se dava tanto medo quando você tava lá na hora, cara. É, porque o que eu senti é que pela gravação não dá o feeling de tá lá. Não dá, cara. É tipo a vibe da parada ali que dá medo, mano. Não, eu fiquei, juro, muito cagado. Era tudo escuro. E eu fui lá na porta e a casa é toda de vidro. Ela veio tudo dentro. Meu Deus, me caguei todo. Essa experiência, parabéns. Dá pra ver por um livrinho. É a experiência. É a pior casa do mundo. Exatamente, ali é literalmente cena de filme de terror americano. Então, fomos lá, cumprimos a missão de enfrentar ali um pouco o nosso medo. Um pouco o nosso medo, mano. Totalmente o meu medo, pelo menos. Eu me caguei. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Foi mais um vlog que está começando. Provando como viver como um Neagle, entendeu? A gente está começando a viver agora como um Neagle de verdade. E só vai melhorar daqui pra frente. Então, se você não é inscrito, se inscreve pra se tornar um Neagle. Porque vem muita coisa por aí. Então, lembra sempre de tentar sair da sua zona de conforto. Que você vai se sentir melhor. Você vai aprender alguma coisa nova. Exatamente. E além de enfrentar seus medos, entendeu? Vai pular de algum lugar, também é o básico. Limite do medo. Isso. Mas então é isso, Neagle. Estoura o like aqui embaixo. Eu vou bater 6 mil likes nesse vlog, porque é nóis. É isso aí, galera. Let's go. Um beijo aqui a vocês. Um beijo no Neox também a vocês. Até amanhã e falou. E falou.